O palco do Epicentro é seu! Fala galera! E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Queria compartilhar com vocês aí. Esse aqui era, sabe quem que era antes de conhecer o Jordão? Era um jordânico anônimo. E eu estou aqui com a cara e com a coragem para falar para vocês que eu não sou mais um jordânico anônimo. Por favor, Júlio, me ajuda aí a colocar os slides. Queria começar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade, Jordão. Júlio, eu não estou nervoso não, muito pelo contrário. Só me avisa que eu não consigo ver. Só me fala ok aí se meu slide já está no ar. Eu quero começar aqui. Vou apertar o iniciar, 18 minutos, não é isso? Está certo aí, Júlio? Está certo. Bem, vamos lá. Queria agradecer novamente aí o Jordão e o Júlio pela oportunidade de estar palestrando aqui, falando no Epicentro. Nunca tive presente no Epicentro. Olha que coisa magnífica, gente. Quantas pessoas ali. Espero o ano que vem estar junto com vocês nesse evento maravilhoso. Conheci o Jordão através do Daniel Godói, do Aponte, meu grande amigo, em dezembro do ano passado. E passei o meu final de ano assistindo o Jordão com aqueles 600 milhões de vídeos. Eu assisti, sem brincadeira, acho que uns 100 vídeos do Jordão. E eu falei, esse cara é doido. Esse cara, eu quero estar junto com ele. Lembre-se, nós somos picados. Então, você que é Jordânico, eu queria falar não só dos palestrantes que passaram por aqui, muitos amigos e pessoas que eu conheço no meu ciclo de amizades. E eu vou contar para vocês um pouquinho, resumir o que eu acho, o que você... Quando você fala que você é Jordânico, na minha percepção, você é assim. É aquele que desafia o impossível, ou que sonha acordado. Ou aquele que se deixa levar pelas paixões. Bem, se isso é loucura, nós somos muito loucos. Não aceitamos nossos limites, questionamos tudo o tempo todo. Temos o impossível como horizonte e queremos sempre muito mais. Enlouquecemos por ideias, babamos por inovação e não importa se a estrada é curta ou longa. O que nos move é a nossa determinação, ou seja, vender. Vendas cura tudo. Somos livres, mas ao mesmo tempo comprometidos com os nossos ensejos. Apaixonados pelo que não existe. Vivemos para tornar verdade as nossas loucuras. Afinal, somos o tamanho dos nossos sonhos. E lembre-se, você que está me assistindo aí, sonho sem meta não adianta de nada. Não é mesmo, Jordão? Tamo junto. Bem, tive com o Jordão ontem um cara com uma gratidão... ... ... Quando ao vivo vi a cores. Você que não viu isso, não sabe o coração que esse cara tem. Além de ser um manteiga derretida... Desculpa, João, falar. Jordão. Está complicado falar isso. O cara fez um negócio ontem para a mulher de sorvete que eu só não chorei na frente dele. Porque eu também sou manteiga derretida, tá bom, Jordão? Porque foi uma coisa fora de série. Nós vamos ajudar essa pessoa também. Vou começar agora aqui a falar um pouquinho da minha apresentação. Bem, eu quero falar para vocês como que eu criei a minha startup do zero, brigando com a esposa, desacreditado pelos pais e pelos amigos. Me segue lá, Trentine Food. Não tenho milhões de seguidores, mas pode ter certeza que aquilo que eu publico é real, é verdadeiro. E também o Kips App. Eu tenho que ter algumas pessoas que estão me assistindo aqui. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, Jordão. Vou começar o seguinte. Eu sou um profissional de tecnologia e informação. Sempre trabalhei com segurança e informação, crimes eletrônicos. E eu falo o seguinte para você. Profissional de TI não tem filhos gêmeos. Na verdade, ele tem um filho e uma cópia de segurança. E eu tenho exatamente isso. Eu tenho a Furacão e a Tornado. Opa, peraí, desculpa. Eu tenho a Mamá e a Fefe. A Mariana e a Fernanda. Não por vitimismo ou mimimi, mas o cara lá em cima não gosta de falar de política ou religião. Mas Deus me escolheu. Como você pode ver ao meu lado ali, eu tenho uma filha que tem síndrome de Down. E a vida te ensina muito sobre isso, gente. Você não pode simplesmente ali... É claro, foi difícil para toda a família e todas as pessoas que estão me assistindo aqui. Tem meus parentes, meu pai, minha mãe, meus amigos. Sabe o quão difícil é você não ter? É algo que você não conhece. Como é que eu vou lidar com isso? Uma criança que eu vou colocar no mundo, que vai depender de mim e fazer? É por isso que você empreende. Então, a primeira coisa que eu queria colocar para você. Por que você está aqui? Se você não está sentado, eu queria convidar você a sentar no banquinho aqui do meu lado e a gente viver essa jornada juntos. E se você não está com um papelzinho, uma caneta na mão, eu vou aguardar você pegar aí. Tome nota daquilo que eu vou falar para você não quebrar a cara em muitas coisas que eu fiz, mesmo desacreditado pelos pais, pelos amigos e parentes. Bem, na minha percepção, você empreende por dois motivos na sua vida. Guarde isso. Tome nota agora. Dois motivos você empreende na vida. O primeiro é pela necessidade. Por que necessidade? Você tomou um pé na bunda do emprego que você trabalhava, não sabe o que você vai fazer, então você vai empreender. Você vai vender uma água no farol, você vai vender uma roupa, você vai fazer alguma coisa. Então, esse é o primeiro modelo que eu acredito, por uma necessidade. E o outro é uma oportunidade. Ou seja, aquela visão além do alcance. Sabe o Thundercats? É isso. Eu estou inconformado. Eu não gosto daquele produto. Eu não gosto daquele serviço. Eu quero criar algo novo. Aquilo para mim não é legal. Então, você também empreende por uma oportunidade. Bem, toda startup, toda empresa que você crie tem um risco. Isso aqui em Nova York, os operários. Deve ter mais de 90 anos dessa foto. Então, empreender, eu queria colocar para vocês. Empreender é um risco. Eu fui duas vezes para o hospital com ansiedade, com diversos problemas que eu tive com a minha família, como eu mencionei ali com a minha esposa, com os meus pais. Você é maluco? Você é doido? O que você está fazendo na sua vida? Sempre ganhou bem? Sempre teve sua estrutura? Sempre teve sua base? E como muita gente fala, você teve o quê? Coragem. Coragem de acreditar naquilo que eu estou apostando para fazer diferente com a minha startup, que eu vou contar um pouquinho para vocês aqui. Bem, eu não empreendo de hoje. Sou eu ali no Ibirapuera, próximo onde eu moro hoje. Eu moro aqui em São Paulo. Nasci em 82, sou da geração Y. E fiz um monte de coisa. Eu podia colocar uma timeline lá de trás. Desde quando eu fui emancipado pelos meus pais. A primeira briga com os meus pais foi quando eu fui emancipado. 15 para 16 anos. Meu pai bancário sempre trabalhou em banco. Gente, imagina, 37 anos. Meu pai, primeiro zoom aqui para vocês, Jordânicos do Trentino. Imagina o meu pai bancário. O que você está fazendo? Você é louco. Vai trabalhar em um lugar. Você bebeu. Eu não sei o que você está fazendo na sua vida. Você é muito louco. Eu escutei isso do meu pai. Enfim, não vou mencionar todos, mas vou contar um pouquinho da minha história de startups aqui. Checking Brand, Pet Wanted, Trentino e Massa. Sou cozinheiro também. Gosto de cozinhar. Está aí a minha avó, que adora fazer doces. Também tem a minha outra avó, que gosta de fazer salgados. Teve 45 anos de restaurantes na vida. Eu acho que a culinária aproxima as pessoas. Te traz o quê? Traz pessoas para estarem junto com você. Quando você cozinha, tem amor. Sou eu aqui cozinhando. Sempre trabalhei como gestor, diretor de segurança da informação, como gestor de segurança, fazendo uma pizza. Então, aqui eu estava fazendo uma pizza nesse dia. Foi muito legal. Sempre eu adoro cozinhar. Convido você um dia para estar junto comigo aqui, para a gente fazer uma comida juntos. Enfim, e aí comecei. São Paulo 24x7, quadro de massas, Share Your Card, Zoom, que era Zoom Card, igual de cima, que era digitalizando contatos, fazendo relacionamentos. Imagine você no Epicentro agora. Eu sei que o Jordão tem um monte de cartões malucos que ele tem lá, não é? Eu não tinha esse monte de cartão. Eu não tinha como comprar mil cartões por mês. Então, quando eu criei aquela startup, como eu falei para você, você... ... ... ... Por que não deu certo, gente? Eu queria contar para vocês também os problemas, as dores aqui que eu tive. Eu tive que contratar uma agência. Eu, Rafael, meu sócio está assistindo aí. A gente teve que contratar uma empresa para fazer isso para nós. Não conseguimos dizer. Então, o que aconteceu? Todos esses sonhos, essas ideias, não foram para frente, porque pessoas nos ajudaram. Outra coisa, nota do. É nota do caralho mesmo. Uma vez eu precisei de uma nota, uma nota fiscal, para levar a minha televisão para uma garantia. Eu não tinha essa nota. Ou seja, eu queria criar um cartório que você fazia a digitalização daquela nota fiscal e você guardava isso para você e quando você precisasse apresentar, estava ali a nota fiscal. Acabou não dando certo também. Então, o único que está sobrevivendo até agora é a Tentinho Massas. Cooler Cool, a gente fazia a customização de geladeiras e freezers. Não sei se vocês conseguem ver, mas eu tenho ali, daquele lado eu tenho uma geladeira, ali eu tenho um freezer, ali eu tenho um lixo. A gente começou a customizar. Qual o problema disso? Tinha que pegar segunda-feira no cliente e devolver na sexta-feira. Era um inferno isso. Era muito ruim. PicPet, Ideias for Pet, Bidinet, CopyCam. CopyCam, qual a ideia? A ideia é milagulante. Agora eu vou ganhar dinheiro, eu vou ficar milionário. Qual que foi a ideia? Vou colocar câmeras nas ruas, então vou monitorar a minha rua, o meu bairro, a minha cidade. Claro, tem uma empresa hoje chamada o BIC, que ajuda a segurança pública hoje com isso. Enfim, de novo, se você não executar, não adianta de nada. Uma ideia no papel, como diz lá o Tales Gomes, vale 10 centavos. O quilo da ideia vale 10 centavos. Então anota isso aí. Se você não tiver a vontade de executar, não vale nada. Pegou essa aí ou não? Rick Chester, pega a visão ou não? Outra coisa. Juntei com outros amigos, pediatria já, e essa é a pediatria. Falei, agora vamos estourar. Imagina a seguinte situação, você que é pai vai me entender agora. Eu quero tomar uma decisão, eu quero ir para o hospital. E eu não sei que hospital que eu quero ir. Nós usávamos aqui Beacons, Beacons é onde coloca posicionamento e localizador, para que você consiga ser encontrado rápido. Então nós criamos isso aqui e fomos visitar os hospitais. Colocando a predição. O cara falava assim, você está louco? Eu vou falar que eu tenho uma fila de 30 minutos, uma hora? É sim, você vai ser transparente com o seu cliente final. Veja que as empresas, muitas vezes, não são transparentes com vocês. E depois, nesse ano de 2014, eu fiz o Empretec, fiz o SOS Ferramentas. Uma caixa de 90 por 60 centímetros, por 23 centímetros de profundidade. Eu, Rafael, andávamos aí em vários condomínios, sendo a blockbuster da ferramenta. O que aconteceu? Veio o famoso marido de aluguel e me fodeu. É verdade. Por quê? Você quer o quadro pendurado lá na parede. Você não quer pegar a furadeira, a não ser que eu for o cara lá, como que é aquele loirinho lá, que eu esqueci o nome dele? Aquele cara gosta de fazer tudo. Ele faz a churrasqueira dele, faz não sei o que, uma mulher faz cozinha, bababá, bababá, toca violão, não sei o que? Não é isso, hein? Então, veio o marido de aluguel e ferrou com a gente. E aí, o que aconteceu? Em 2015, nós criamos o tal do D-Tons, Drive Thru on Street, uma ideia mirabolante, que é o famoso Kips, agora que vocês estão vendo. 16 e 17, 18, nada. Então, 10 de janeiro de 2018, eu larguei mão da minha carreira profissional e resolvi tocar, porque foi o momento. Vocês vão entender por que eu fiz isso. Então, teve esse gap e eu saio ou não saio da minha empresa? Eu faço ou não faço? Também teve a UI aí, que eu acabei descartando e tenho agora outras coisas que estão tocando em 2020. Então, outra coisa que eu queria mostrar pra vocês aqui. Como que eu criei isso? Como que você cria uma startup? Lembra da necessidade, da oportunidade? Eu parei em frente a uma drogaria, tinham cinco vagas na garagem e eu queria comprar só um medicamento pra dor de cabeça. Gente, eu parei por três minutos, cinco minutos, sete minutos, dez minutos, doze minutos. Eu no relógio aqui. Eu sou bitolado por número. Olhei pro relógio e falei assim, o que que tá acontecendo dentro dessa drogaria? Eu achei que era uma balada, era um rodízio de pizza, ou era uma churrascaria, enfim, eu queria participar lá. Porque ninguém saiu das vagas. Eu vim embora e como vocês podem ver aqui, eu tenho uma parede de tinta lousa e eu falei, eu preciso resolver o quê? Essa dor. Então, anote outra coisa pra vocês aí. quando você for criar algo, você tem que resolver um problema. Se você não resolver um problema, se ele não existiu problema, você não tem uma solução. Você não tem uma empresa, você não tem algo pra rodar. Então, isso foi como surgiu. E aí? Faço ou não faço? CLT, trabalhando, sempre ganhei bem, equipe com 50 pessoas, 80 pessoas, X pessoas, com medo. Então, todo mundo tem medo. Eu vou ou eu não vou? Esse é o pulo do gato, né? Então, eu tive num evento em 2015 que eu mostrei pra vocês lá na Timeline. Tivemos eu e o Rafael aqui na Campus Party Brasil e teve esse cara lá no palco, Flávio Augusto da Silva, que ele sempre fala de visão, coragem e incompetência. Quando ele desceu desse palco, eu sempre fui o cara de pau, cheguei na frente do Flávio e falei, Flávio, temos uma ideia assim, assim, assada, o que você acha? Ele falou, vocês são loucos. Porque o TIC, eu falei, o que é TIC? Tecnologia, informação e comunicação no Brasil? Onde você mora, Cristina? Eu moro em São Paulo. Sai de São Paulo e anda só um pouquinho. Você vai ver como que é a internet ali. Vai funcionar? Não vão usar. Vocês não estão no momento. Como que é o nome do negócio? Kips, o drive-thru inteligente. Primeira coisa, drive-thru de quente. É, eu sei que você lembrou daquela hamburgueria famosa gigantesca. Ninguém falava, a não ser agora, depois da pandemia. Vou contar um pouquinho disso pra vocês daqui a pouco. Então, essa foi uma mentoria. Nós não estávamos no timing, no momento certo, na hora certa. Não ia... a onda. Então, anote isso pra você. quando eu vejo o momento certo de lançar o seu negócio. Oi. Volta duas frases, por favor. Travou e você foi travando. Aí, volta daí, beleza? Tá bom, desculpa, eu não percebi. Não, tá de boa. Tá arrebentando, bora. Então, o que eu queria falar pra vocês aqui. Empreenda mesmo com medo. Eu vou fazer ou não vou fazer isso daqui? Entendeu? Você tem que tomar a decisão, isso depende só de você, não depende de ninguém à sua volta. Por isso que eu falei sobre esposa, sobre família, então você tem que executar. E eu estive na Campus Par em 2015, junto com o Rafael, e tinha esse cara lá no palco, Flávio Augusto da Silva, que ele sempre falou sobre visão, coragem e competência. E quando ele desceu desse palco, eu falei, eu vou falar com ele. Vem aqui, Flávio, nós temos uma ideia assim, assim, assada, o Kips Drive é inteligente. Ele falou, não, é o momento pra vocês. Aonde você mora? Eu falei, eu moro em São Paulo, capital. Saia de São Paulo e vai andar pra fora de São Paulo e veja como funciona a internet. Então, assim, o que nós aprendemos com isso? Nós não estávamos com o timing, não era o momento de lançar aquilo. E também eu, assim como eu, como o Rafael, sempre trabalhamos em empresas, sempre CLT. Então, essa foi uma mentoria que consideramos. Então, nós comemoramos uma ideia mirabolante, só que colocamos a execução depois de três anos. Então, a Kips existe há cinco anos, mas colocamos a rodar depois de mudar o modelo de negócio em 2018. Outra coisa que eu queria deixar pra vocês, estude o seu mercado. Como diz o Jordão nos seus cursos, vendas cura tudo, vendedor haymaker, você tem que usar o tal da cauda longa. Quem que você quer atingir? Se você quiser vender pra todo mundo, você não vai vender pra ninguém. Nós apoiamos por dois anos aí, não estávamos nichados. Então, a palavra pra você, procure um nicho resolvador daquele nicho que você vai conseguir chegar do outro lado. Bem, como toda startup, esse foi um evento que eu participei chamado de Elevator Pitch, ao qual eu tive que estar dois minutos na frente de um palco com uma banca examinadora, tinha três examinadoras, era um projeto da Rede Globo. E o que nós fizemos? Se você quiser acessar, tome nota, bate um print agora ali, você vai ver eu falando em dois minutos, contando a minha ideia, o tal do Elevator Pitch, como diz o meu amigo o Lucas, como que eu contei o meu negócio em dois minutos, pra não usar os jargões da internet aí, né? Lucas, estamos juntos. Então, você vai ali e assiste. Eu apresentei a ideia, ganhamos, ficamos em primeiro lugar e saímos nas pequenas empresas, grandes negócios. Estouramos, vamos ficar milionários, balela. O que mais aconteceu, gente? Primeira coisa que eu quero que vocês façam. Comece, você tem uma ideia, começa ela, você vai aprender na sua jornada. O alvo que está ali no final, que é o tal do Target, você tem que experimentar esse mercado, mudar. Depois que você experimentar, você vai testar também, você vai testar se aquela sua solução, que é o tal de você pivotar, que eu vou falar por último, você vai começar a medir. E sem desculpa, pega uma folhinha de papel, pega um caderninho e começa a anotar tudo o que você tiver de informação. Porque ou você pivota ou você persevera. Nós tivemos que pivotar assim lá atrás. Nós mudamos um modelo de negócio, que você tem que comprar créditos para o quê? Para você começar a usar como o Kips é hoje. Convido você a baixar www.kips.com.br barra app. Bem, outra coisa. Para o mercado, leve para o mercado o seu protótipo. Não gaste o seu dinheiro. É o tal do MVP, não é loucas? O mínimo do produto viável. Vá para o mercado e mostra para o mercado. Eu vou te entregar isso aqui. Você quer? Momento do zoom da live de novo aqui. Na verdade, não é live nada. Estou falando merda aqui. É do Epicentro 20. Estou achando que estou em live. Olha só. Leva para o mercado aquilo que o seu cliente quer. Se você mostrar isso aqui para ele não te pagar e não leve para parente e amigo. Sabe o que eles vão fazer? Tapinha nas costas, hein? Se é fodão, se é do caralho. Porra nenhuma. Você se fodeu, irmão. Se é fodão, assim, custa 100 reais. Me paga aqui agora. Porque vai falar que é uma maravilha, mirabolante e não vão te pagar. Então, vai para o mercado e mostra o seu protótipo. Eu estou fazendo isso aqui e vai custar mil reais. Você paga? Pago. Então, me dá aqui o adiantamento e faça. Tá bom? Vou deixar para vocês isso aqui. Tira um print. Isso é importante para vocês que estão me prendendo. Você vai começar do zero ao hero. Então, você tem a ideia. Você faz o brainstorm do problema e faz uma pesquisa. Depois do problema validado, você vai fazer de novo um brainstorm da solução. Aquilo realmente eles querem no mercado? Você faz outra pesquisa. Depois disso, da solução validada, você consegue usuários e se transforma em hero. Bem, criamos essa solução também em parte de prestadores de serviço agora na pandemia para ajudar você que é manicure, pedicure e cabeleireiro. Então, você pode anunciar na nossa plataforma. E para falar aqui para poder finalizar também, né? Já vi que tem 16 minutos e 37 preciso fechar a minha apresentação. Se o seu projeto está assim, o tal do MVP, não tem problema. Imagine que você fosse vender um portão. Lembre-se, tem o Steven Kerenc que fala da cabativa. Se você tem foco, vamos falar, o cavalo e menos coruja nesse momento. Você tem que ser mais cavalo. Lembra? Teve gente que falou do cavalo. Você vai mostrar que você vai entregar aquilo ali para o mercado. É claro, eu sou neto de português, você não pode fazer um projeto assim, né, gente? Meu avô, se estiver me assistindo aí, um beijo, te amo. Essa aqui é a capraca portuguesa. Não adianta o seu produto. Não é mesmo? Bem, para poder fechar a minha apresentação aqui, esses são os protagonistas da minha história hoje. A minha mãe, te amo, mãe Solange. Sempre está comigo cozinhando, uma pessoa fantástica. que perdeu muita coisa acho da sua vida, dos seus sonhos, para poder realizar os sonhos tanto meu quanto meu irmão. Mãe, o que eu puder fazer para você, você pode ter certeza que eu vou fazer. É por isso que eu empreendo, é por isso que eu faço essas coisas. Você pode me chamar de louco ou maluco, mas eu faço também pelo meu pai, que passou por três anos, com dificuldade tremenda, aí não recomendo para ninguém. Como eu falei, desculpa, a gente se empolga, acaba vendo família complicado, e foi fruto desse menininho que sou eu, quando era menor. Meu pai que cortava meu cabelo, que eu quero deixar para vocês de mensagem aqui, gente. Não perca a criança que tem dentro de vocês. Você quer realizar, lembra? Não enfia o dedo na tomada, que vai dar choque, vai lá e faça. Contra tudo e contra todos, se a sua família não te apoia, os seus amigos, faça mesmo assim, porque é você. E essa é a minha família. Minha esposa também me ajudou nesses dois anos, eu emagreci oito quilos, empreendendo, e esse aqui é o meu tesouro. E para fechar, é a última coisa que eu vou mostrar para vocês. Queria colocar para vocês o que eu faço todas as manhãs. Espero que vocês levem isso com carinho, e vou pedir para vocês aí que estão me assistindo. Por favor, eu vou fazer, porque eu não estou lendo nada, estou lendo para cá, enfim, é Napoleão Rinho. Eu vou fechar meus olhos o que eu faço todos os dias pela manhã. Não sou louco, não sou maluco, mas vou fechar para falar para vocês o que eu falo quando eu acordo todos os dias. Se você pensa que é um derrotado, você será derrotado. Se não pensar que era a qualquer custo, você não conseguirá nada. Mesmo que você queira vencer, mas pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Se você fizer as coisas pela metade, você será um fracassado. Nós descobrimos nesse mundo que o sucesso começa pela intenção da gente, e tudo se determina pelo nosso espírito. Se você pensa como malogrado, você se tornará como tal. Se almeja atingir uma posição mais elevada, deve, antes de obter a vitória, dotar-se da convicção que conseguirá infalivelmente. A luta pela vida nem sempre é vantajosa, nem aos fortes, nem aos espertos. Mas cedo ou mais tarde, aquele que cativa a vitória é aquele que crê plenamente. Eu conseguirei! E vocês? Escrevam aí nos comentários se você vai conseguir também. Jordão, Júlio, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar aqui no Epicentro. É a primeira vez. E por último, não deixe de votar e acreditar a força positiva para nós. Nessa quinta-feira, eu vou estar de frente com o João Kepler, falando do nosso sonho e eu não vou desistir nunca. Sabe por quê? Porque eu sou jordânico e eu sei que você também é jordânico. Muito obrigado, Júlio. Muito obrigado, Jordão, pela oportunidade. Trentini, só obrigado, Jordão. Eu estou aqui só de passagem. Jordão está ficando para 300 anos. Só Jordão. Agradece o cara aí, velho. Foda. Foi animal. Cadê? O cara caiu? Caiu a conexão do... Acabou, acabou. Acabou o pacote de internet. Ô, Denner, arruma a internet do Trentini lá, pô. Não, é foda, né? Você mandou o cara embora? Você mandou o cara embora? Ah, sumiu. Acho que acabou o pacote de dados lá. Caraca. Chama o Giba aí, então. Ô, Trentini. Foi foda, hein? Foi foda, é foda. É, só tem maluco, né? Só tem maluco. Um é mais maluco que o outro. E... Trentini é foda. Gente boa pra cacete. Tô torcendo por você. Rebenta. E naquele assunto lá que a gente conversou lá no Underdog, que você falou, lá dos dois anos. Vamos aí, tamo junto. Todo mundo tá passando pelas mesmas coisas. É só a gente se abrir que alguém tem alguma ideia legal pra gente. Rebenta aí, Trentini. Que quinta-feira você arrebente lá no programa. Que o Kepler invista em você. Se não for também, não tem que ser, vai ter outro. Essa sua palestra aqui vai ficar até o ano de 2749. E... Alguém até o ano de 2749 vai te dar uma grana. Obrigado, Jordão. Foi fantástico mesmo. Queria que... Agradecer você pela oportunidade. Eu acho que... Vamos fazer outra coisa também aqui, ó. Queria que você deixasse uma mensagem pro Trentini de 2030. Então, o que que você... Porque no dia... No dia 19 de outubro de 2030, Às 9h57, Eu vou mandar uma mensagem pra você. Sei lá o que que vai existir. Se vai existir telefone. Se o Facebook ainda vai existir. Mas eu... Eu terei o CRM. Eu vou morrer com o CRM. O CRM vai pro meu caixão. Então, eu estarei com o meu CRM lá daqui 10 anos. E eu vou anotar agora Esse compromisso. Daqui 10 anos eu vou falar Ô, Trentini. Veja esse vídeo. E me diz se você cumpriu as promessas Que você fez a você mesmo 10 anos atrás. Então, solta o vídeo aí Sobre as promessas que você... Que você vai fazer pra você mesmo agora Pra cumprir nos próximos 10 anos. E daqui 10 anos eu vou botar você de frente pra você. Eu quero ver se você cumpriu. Então, a tela chega. Fala pra você daqui 10 anos. Trentini, você prometeu pra você mesmo. Minhas filhas, hoje que eu falei, tem 5 anos. Vão fazer 6 em janeiro do ano que vem. Você prometeu que iria colocar elas Pra não tomar todos esses baques da vida Que você tomou. E que elas possam trabalhar Na empresa que você tá. Pode ser a Kips. Eu não sei se é a Kips. Eu vou vender a Kips daqui 5 anos, 7 anos, 10 anos. Não sei. Mas eu tenho certeza e quero. Você falou disso hoje, Jordão. Meu maior sonho É ter as minhas filhas Trabalhando comigo. Por quê? Estar ao lado da minha família Que é a base. Então, pra vocês entenderem isso Volte pra sua base. Então, eu quero que... Só o seguinte. Eu quero que as minhas filhas Possam trabalhar comigo. E esse que é o meu sonho. Daqui 10 anos Eu quero que as minhas filhas Assumam um papel Dentro da empresa que eu estiver Empreendendo ou não Eu quero ter elas ao meu lado. É isso que eu prometo aqui. É esse o meu desafio E eu vou fazer isso cumprir. Obrigado, Jordão. Show de bola Show de bola Copiou Copiou A minha A minha meta Copião Trentino e Copião Mas foi foda, hein? Não é Copião, não Até vou falar pra vocês Me perguntaram isso No Anjo Investidor Que eu tive que gravar lá Isso está gravado No programa lá E é verdade O Rafael tá lendo aqui O Rafael tava comigo Nesse dia E eu falei essa mesma coisa Porque é o meu sonho de vida De poder ajudar Então pra poder finalizar A minha filhinha Nictendal É ajudar o maior número de pessoas Que tem algum tipo de dificuldade Pra que não tenha mais esse vitimismo E esse mimimi na sociedade Obrigado, Jordão Você é um cara com coração imenso Vou fazer o que você não gosta Vou fazer assim pra você E eu sei que você vai fazer assim pra mim Você é um cara Te amo, cara Você é fenomenal Você e sua família gostam demais Obrigado pela oportunidade Mais uma vez Obrigado, você Tô zoando Não tem esse negócio de copiar, não, cara É open source É open source Que todo mundo copia todo mundo Que todo mundo copia as coisas boas É que eu acredito numa coisa De vez em quando eu falo sobre isso A minha vontade de empreender De não ser funcionário dos outros De ter minhas coisas É porque eu quero trabalhar com os meus filhos Porque aí eles crescem E ao invés de trabalhar em outro lugar E aí Eu só vou ver de domingo a cada quatro semanas Se eu tiver uma coisa Um dos três vai querer Um dos três vai querer E aí a gente vai ficar junto De segunda a sexta E não só de domingo A cada quatro semanas E aí eu falo o seguinte Se daqui a 15 anos Um dos três quiser Mas ele chegar aqui e falar Opa, eu fico com você Mas esse negócio de curso de vendas Não tem nada a ver, meu Vamos fazer uma lavanderia Eu vou falar pra ele Então vamos, cara Foda-se curso de vendas A intenção aqui é ficar com você Se você quer fazer lavanderia Eu tô junto Que se dane Se é curso de vendas Se é lavanderia Se é cocaína O que você quer fazer Eu quero estar junto Você é o seu estagiário Você é o diretor É isso É isso que interessa Ser empreendedor é pra Talvez, quem sabe O filho estar junto E é isso Então Cara E foda-se tudo É isso que interessa Show, Jordão Não queria fazer isso Pra você se emocionar No final do Epicenter Eu sei que vai ter muitas lágrimas ainda Já está acabando Mas de novo Ano que vem Vamos estar junto Todo mundo abraçado Lá no Epicentro No palco De novo Você anota 10, cara Deus te ilumine Você vai viver mesmo 200 anos Eu tenho certeza disso Obrigado mais uma vez Um abraço Tchau, gente Espero que tenham gostado Fico à disposição Depois das 11 horas Lá no Zoom Tá bom? Tchau E tamo lá onde? No Kip Centro Opa No Epicentro do Kips Tchau 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 Tchau